A dupla de Atibá está assim construindo. Nelsinho na batida e Marquinho no ponto. Nelsinho na batida, prepara, bateu. Excelente bola. Mas por sua infelicidade, o ponte continua sendo da bola azul. Nelsinho tem que fazer gastar a bola no batedor. Nelsinho na batida, correu, bateu. Deu na batida. Bom, muda, muda, correu, bateu. Coloca, preparou, atira. Nelsinho, prepara, respira. Atira. Bom tiro, hein? Mais do que bom, hein? Ótimo tiro. O atleta Nelson vai para a sua segunda tentativa de acerto. Atira. E acerta. Custelado, uma boa batida. Bateu. Bragança, situação difícil para. Boa batida. Ponteiro Dorico de Bragança está fazendo uma ótima batida. Nelsinho prepara para a batida. Bateu. Boa batida. Mais que boa. Ótima. Duas bolas no ponto no chão. Nelsinho prepara para tirar. Atira a bolinha. Bateu a primeira. Provavelmente vai bater a segunda. É assim, não é uma caneta. Quando o fio é com cavalo. Aí estou brincando. Aí entra a rainha, jogador, e o outro ali. Aí não pega o batido. O Fuk passou a fubacinha, a oficial batida. Bela batida. Boa batida. Agora inverteu. Agora é a Tibaia que tem quatro pontos no chão. A bola que apanhou, trouxe uma outra bola. Mostra na batida. Duas bolas. Quatro pontos. E aí, Basílio. Está gostando do jogo aí, Basílio? Tá bom. Seus parceiros estão indo bem? Estão indo bem. Agora é o que eu esperava, né? Hoje está de reserva? Hoje eu estou na regra três. Surpreende? Surpreende. Tá bom. Bom jogo para você também. Muito obrigado. Nelsinho vai para a sua segunda bola. Tentativa de bater a segunda bola aqui para a Gansa. Bateu. Muito bom. Quatro pontos no chão. Boa, Nelsinho. Fica melhor a estraga. Excelente batida. Assina a sua segunda 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 batida. Obrigado.